Música Glória a Deus Glória a Deus Amém? Muito bem Eu quero que você abra sua Bíblia por favor Mateus capítulo 16 Versículo 2 e versículo 3 Nós vamos ler Mateus 16 versículo 2 e versículo 3 Eu separei um tema para essa mensagem Discernindo o tempo de Deus Já vamos introduzir melhor E você vai entender Discernindo o tempo de Deus Mateus Capítulo 16 Versículo 2 Eu quero ler desde o versículo 1 Aproximando-se Os fariseus E os saduceus Tentando-o Pediram-lhe que lhes mostrasse Um sinal Vindo do céu A gente gosta de sinais, não é verdade irmãos? Quando vê uma coisa acontecendo em algum lugar O povo já corre atrás, não é? Aí está acontecendo algo ali Um sinal, uma manifestação Qualquer coisa Quer ver quando acontece um acidente Chega 50 pessoas lá Para saber o que está acontecendo de diferente Mas a gente É atraído por essas coisas assim Mas eles pediram para Jesus Mostra-nos Um sinal Vindo do céu Ele porém Lhes respondeu Chegada a tarde Dizeis Haverá bom tempo Porque o céu está avermelhado E pela manhã Hoje Haverá tempestade Porque o céu Está de um vermelho sombrio Sabeis na verdade Discernir O aspecto do céu E não podeis discernir Os sinais dos tempos Amém? Jesus Concluindo aqui Depois você vai poder ler Ele está fazendo uma crítica severa Aos religiosos Que sabiam discernir Algumas coisas Mas o mais essencial Os tempos E o modo de Deus agir Eles não sabiam discernir Bem, na verdade É que Nós vivemos Em um tempo assim Que as pessoas Têm dificuldade De discernir Os tempos E os modos Que Deus age Nós estamos vendo Uma geração hoje Correndo atrás Correndo atrás Do vento Correndo atrás De novidade Correndo atrás De alguém Que grite Alguma coisa ali Que faça lá E que faça outra coisa Alguns estão correndo Inclusive Atrás Da bênção Do milagre De manifestações De coisas que Deixem O emocional Um pouco mais Eufórico É interessante É interessante isso Como as pessoas Gostam De luz E de cor Gostam De coisas Novas Na verdade No evangelho Não existe Nada novo Amém? O evangelho O evangelho De Jesus É o evangelho De Jesus O evangelho Por si só Não precisa De mais Novidade Porque ela Evangelho Significa As boas Novas Do Senhor E quais são As boas Novas Igrejas O tempo De salvação Amém? Então Esses homens Viram Jesus Por ali Se movendo E as coisas Acontecendo E eles dizem Ó Nos mostrem Os sinais Ele estava Procurando Que Alguma coisa Validasse O ministério De Jesus Nós sempre Somos assim Ó Vamos em tal lugar Olha o que está acontecendo Aquilo deve ser A manifestação De Deus E não se engane Meus queridos Nem toda manifestação É de Deus Nem todo Toda emoção Ou emocionalismo É de Deus Nem toda língua Estranha É de Deus Eu não estou fazendo isso Para abalar A tua fé Mas para entender Que nós precisamos Amadurecer Na nossa caminhada Com Deus Amém, igreja? Nós Chega um tempo Em que nós Temos que deixar As coisas Infantis E seguir Nas coisas Sólidas E firmes Na presença Do Senhor Amém, igreja? Glória a Deus Ainda Eu quero ler Eclesiastes Capítulo 3 Do versículo 1 Ao versículo 8 Eu estou aqui Dando uma base Bíblica Textual Para a gente Continuar A discorrer O que tem que falar Aqui em nome de Jesus Amém? Olha o que está Escrito ali Se você quiser Encontrar na sua Bíblia Ou Aí no telão Tudo tem o seu Tudo tem o seu tempo Determinado E há tempo Para todo propósito Debaixo do céu Há tempo de nascer E tempo de morrer Tempo de plantar E tempo de arrancar O que se plantou Tempo de matar E tempo de curar Tempo de derribar E tempo de edificar Tempo de chorar E tempo de rir Tempo de prantear E tempo de saltar De alegria Tempo de espalhar Pedras E tempo de ajuntar Pedras Tempo de abraçar E tempo de afastar-se De abraçar Tempo de buscar E tempo de perder Tempo de guardar E tempo de deitar fora Tempo de rasgar E tempo de cozer Tempo de estar calado E tempo de falar Tempo de amar E tempo de aborrecer Tempo de guerra E tempo de paz Amém? Na verdade A gente precisa entender Que os tempos Eles variam Na vida dos outros Na nossa própria vida Existem tempos bons E existem tempos Ruins Por quê? Porque isso é cíclico Isso deve acontecer É necessário Que aconteçam Essas coisas Porque senão A gente ia ficar Meio convencido Com a vida Não acha, irmãos? Tudo ia dar certo Só coisa boa E quando nós Não entendemos isso Que existem tempos Diferentes E que nós Passamos pelo processo Dos tempos Nós não vamos Entender Que precisamos De fato Amadurecer Na nossa vida Na nossa caminhada E tem momentos Muito bons na vida Mas nós devemos Estar preparados Que a vida Não é feita só De tempos bons Os tempos ruins Também chegam Eu me lembro Quando estava no hospital Naquela cirurgia Que eu fiz Há quatro anos Atrás É quatro anos já? É? Quatro não Está indo para cinco Quatro anos 2015 2019 Estou ruim de cálculo E eu estava lá Fazendo um exame Antes da cirurgia E uma senhorinha Chegou no quarto E uma enfermeira Muito querida Muito simpática Falou É, senhor Antônio Tudo bem? Eu falei Tudo bem E ela falou É assim, né? Acontece com os outros Por que não pode Acontecer conosco? Eu olhei para ela Eu falei Ó Deus usando a boca Dessa senhora Para falar comigo, né? Porque a gente acha Que uma fatalidade Que um problema Que uma dificuldade Que uma adversidade Não pode nos alcançar Porque servimos a Deus Que equívoco Que erro Que engano Bem da verdade É que essas adversidades Da vida Nos ensinam Um monte De outras coisas Que precisamos De fato aprender As pessoas Estão desfocadas Elas vêm Para as igrejas Querendo Eu quero Vou resolver Os meus problemas O maior problema Que nós temos Não é nada Do que nós pensamos Muitas vezes O maior problema Que nós temos É que se nós Morrermos Sem Jesus Nós vamos Para o inferno Porque assim Diz a Bíblia O restante Nossa vida É periférico Irmãos Casa Vive Morre Ri Chora Tem momento Que você vai Se alegrar E tem momento Que você vai chorar Assim É a vida Amém Amém Tem momentos Que você tem saúde Tem momentos Que você está Debilitado Ah Porque o diabo Não é porque o diabo Porque Deus fez Dessa maneira E o diabo Que continua Sendo o diabo Lá para o inferno Mas Deus Tem uma maneira De trabalhar Porque quer Nos ver bem E precisa Então trabalhar Com seus processos Para que nós Possamos Aprender A viver Discernindo o tempo E tendo sabedoria Para isso Se você quiser Anotar o primeiro Tópico aí Eu quero que você Anote Se você quiser Claro Para conhecermos O tempo Precisamos De Sabedoria Amém Discernir o tempo Conhecer o tempo Nós precisamos De sabedoria Aos olhos De Deus Quem na verdade É sábio Está ali em Provérbios 1 7 Põe aí Provérbios 1 7 Ali Que coisa Tremenda Que coisa tremenda O temor Do Senhor É o princípio Do saber Mas os loucos Desprezam A sabedoria E o ensino O como Como que eu adquiro Sabedoria Para discernir O que Deus Está trabalhando O que Deus Está fazendo O temor Do Senhor Precisamos Cuidar do nosso Altar Cuidar do nosso Relacionamento Com Deus Irmão E nesses anos Que eu venho Pastoreando E já não são poucos São muitos anos A gente percebe As crises Na vida Das pessoas E a maioria Das crises É porque a pessoa Deixa o altar Deixa comunhão Com Deus Despreza A sabedoria Que vem Em decorrência De um relacionamento Íntimo E pessoal Com Deus As pessoas Vão vivendo E mais ou menos Empurrando com a barriga Vão levando Não se cuida Muito do altar Não se cuida Muito da santidade E hoje Está bem mais complicado Porque parece Que santidade Não é mais Uma coisa Muito usada Está em desuso Santidade As pessoas Acham que podem Viver de qualquer Maneira Desprezando Coisas importantes Vida com Deus Intimidade com o Senhor Cuidando dos olhos Eu fico impressionado Com Jó Ele diz assim Fiz um pacto Com os meus olhos Não olharei A donzela Que é o homem De Deus Preocupado Com o que? Com o nosso Relacionamento Com Deus E deve ser Uma preocupação Nossa Irmãos Orar Ter vida Com Deus Intimidade Com a palavra Estar em comunhão Com o Senhor Isso tudo Nos dá Sabedoria Que nós precisamos Para discernir O tempo Que nós vivemos Para entender as coisas Como elas estão acontecendo Deixa eu lhe dizer Com muito amor Isso Existe dois mundos Em que vivemos aqui Como assim pastor? Nós temos um mundo natural Secular Regido pelas normas Costumes E comportamentos sociais Onde O network Se faz Extremamente importante Onde As 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 negociações São Necessárias Beleza Esse mundo existe E vivemos nele Amém? Você vive nele ou não? Acorda aí irmão Diga pra ele E volta e meia Nós estamos Em conflito Com os dois mundos O segundo É o mundo de Deus O mundo espiritual O mundo onde se Onde se trava A batalha espiritual Onde a nossa vida Na verdade Recebe uma grande Influência Do mundo espiritual E como combater Algo que nós Não vemos Pastor Tendo uma vida De sabedoria De intimidade De relacionamento Com Deus Porque o Espírito Santo Nos ajuda Nos orienta Nos capacita Traz clareza Pro nosso entendimento Tem coisas Que você vê No mundo natural Tá ali A pastora é psicóloga Tem coisa Que realmente Você tem que tratar No nível natural Mas tem coisas Que você tem Que ir um passo Além Você tem que ter Discernimento Sabedoria espiritual Pra saber Como lidar Com aquilo tudo Que tá acontecendo Na sua vida Você não tem De vez em quando Aquelas questões Que fala Meu Deus Mas por que Que a coisa não vai Por que Que tá tão difícil Por que Que E você fica Porque lhe falta O que? Um start Um despertar espiritual Um discernimento Do que acontece Irmãos Eu particularmente Vivo num clamor Quase que constante No meu íntimo Você não me vê berrando Fazendo estardalhaço Eu sou pentecostal Eu oro em línguas Conheço os dons Do Espírito Santo Mas não sou Aquele E sou chorão Demais Mas não sou emocionalista Choro Mas choro No tempo certo Choro quebrantado Choro na presença De Deus Mas vivo um clamor Porque Eu entendo A necessidade Que existe De você ter Sabedoria de Deus Pra fazer As coisas Que Deus quer Que você faça Amém Igreja É fundamental Termos um altar Com Deus É de extrema Necessidade Eu imagino Hoje que seria Depois da salvação Da nossa alma A maior necessidade Do cristão É ter relacionamento Íntimo com Deus É gastar tempo Investir tempo Nesse Nesse quesito Da sua fé Buscar do Senhor Sabedoria Pra tomar Decisões Acertadas Decisões Que trarão Pra você Um nível De conquista Espiritual Material Emocional Familiar Porque é Fundamental Discernir Os tempos O que é Que está Acontecendo Nesse momento Irmão Talvez você imagine Que ser pastor Numa igreja É ocupar o púlpito E falar bonito Pela misericórdia De Deus Deus me deu Uma graça Pra poder falar Não pregava Como eu prego Hoje Era diferente Mas Deus foi Acrescentando E foi Enfim E nem acho Que prego tanto Mas Eu tenho muita Facilidade Pra falar Não tenho Dificuldade De me comunicar Mas ser pastor Não é isso Eu já digo Pra liderança Da igreja A parte mais fácil De ser pastor É pregar Ainda que não é tão fácil Assim Porque eu conheço Pessoas que tem Um poder de retórica Muito bom Quando se coloca Aqui na frente E a perna treme Mas ainda digo É a parte mais fácil Porque a parte Mais complexa É saber De Deus Em que direção A igreja deve ir Em que direção Devemos conduzir Do povo Em que direção Devemos nos mover Em cada etapa Da nossa caminhada Saber Dar um aconselhamento Bastante assertivo Mas também Com bastante graça Com bastante direção De Deus Fundamental isso Aprender A ouvir muito A falar pouco Falo aqui Irmãos Na maioria do tempo E os irmãos Sabem disso Eu estou conversando Com eles Estou trabalhando Com eles Estou para lá Para cá E tal Eu estou mais quieto Observando Observando Ouvindo Ouvindo E ouvindo Por que? Porque é fundamental Você ter sabedoria Nós podemos pedir A Deus sabedoria Pastor Me falta sabedoria Sem problemas Salmo 90 Versículo 12 Diz assim Ensina-nos A contar os nossos dias Para que alcancemos Coração Coração sábio O que o salmista O salmista quer dizer O salmista quer dizer com isso Ele quer dizer o seguinte Observe a sua própria vida Meu amado irmão Veja os erros Que você cometeu As incorrências Da sua vida Você está me entendendo bem? Porque tem vezes Que a gente começa A adquirir sabedoria Por conta das cabeçadas Que a gente dá Você já errou alguma vez? Sim ou não? Que benção Você está no meu time Tem uns que não estão Alguém já errou alguma vez aí? Ou não? Ah Tem mais gente no meu time Você estava tímido Chegaram para um Para um cara Muito bem sucedido Estava se aposentando E um jovem Estava assumindo o lugar dele Na empresa Uma multinacional O jovem ia ganhar muito bem Mas ele tinha uma preocupação Porque ele estava substituindo Em um cara bom Porque é fácil Substituir uma pessoa ruim Não é? Qualquer coisa que você faz Aparece Agora quando você vai Substituir alguém Que é bom Naquilo que faz Aí fica difícil Porque aparece mais O teu ruim Do que o teu bom E aquele jovem Perguntou Aquele senhor Falou assim Me diga uma coisa Meu amigo Qual é o segredo Do seu sucesso? Falei O segredo Do meu sucesso É fazer a coisa certa? Ele falou Que resposta, né? Mas qual é o segredo Para fazer a coisa certa? Experiência Experiência E ele disse Mas por favor Mas qual é o segredo Para ter experiência? Errar bastante Porque nós Irmãos Muitas vezes Nós não observamos Os erros Que nós cometemos E os transtornos Que isso nos trouxe Alô? Então nós precisamos Esse coração sábio De aprender A contar os dias De olhar para trás E analisar Opa, pera Um pouquinho só Tem muita coisa aí Que não está legal Eu errei Por que eu vou continuar Batendo nessa tecla E insistindo nesse ponto? Você sabe qual que É uma das maiores dificuldades Da gente como pastor? É dar conselho Para gente que não quer obedecer Porque tem gente que não Você fala, fala, fala Ele não Não, eu estou certo O pastor deve ser um doido Vou obedecer, não Você sabe Você tem essa experiência Na tua casa Quando fala para um filho Não faça E o filho vai lá e Cabeçudo Sim ou não? É, ué Tem filho que é cabeçudo Teimoso Obtuso Insistente em errar Porque não aprendeu A contar os seus próprios dias Não aprendeu A observar a sua vida E nós temos que aprender A observar Aquilo onde acertamos E onde erramos Onde acertamos Podemos continuar acertando Onde erramos Vamos deixar de errar Isso é sabedoria É aprender a contar os dias Para adquirir a sabedoria E pedir ao Senhor Que nos acrescente isso Uma pessoa Uma pessoa com sabedoria Irmão Ela tem Ela tem Ela tem graça Para resolver Problemas complexos Salomão Quando você vai lá Em crônicas E o Senhor Fala com ele E Salomão O que é que você quer? Se fosse um de nós Ia falar O Senhor manda grana Eu quero muita grana Não é assim Irmão Alguns iam pedir assim Eu quero ganhar na loteria Chegou o irmão Um dia para mim Pastor Ore por mim Para ganhar na loteria Que eu quero ajudar A construir a igreja Eu falei O sangue de Jesus Tem poder irmão Não precisamos Desse dinheiro da loteria Né No reino de Deus Funciona diferente Mas eu quero ajudar A construir a igreja Fica tranquilo Que Deus tem o dinheiro Para construir a igreja Fica tranquilo irmão O dinheiro está no seu bolso E está no meu Tá irmãos? Amém? Glória a Deus Muitas vezes a gente pede Por um motivo errado Salomão O que é que você quer? Não quero dinheiro Senhor Eu quero sabedoria E a Bíblia diz Que ele foi o homem mais rico Que existiu na face da terra Glória a Deus Vamos pedir a Deus Que nos torne sábios A Bíblia nos aconselha A fazer isso Tiago capítulo 1 Versículo 5 Versículo 6 Diz assim Se porém algum de vocês Necessita de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá liberalmente E nada lhes impropera E ser-lhe-á concedida Peça porém com fé Em nada duvidando Pois o que duvida É semelhante a onda do mar Impelida e agitada pelo vento Aqui o Senhor está dizendo Através de Tiago Você precisa saber o tempo Você tem que ter discernimento Você precisa de sabedoria Para ter discernimento Peça a Deus que ele vai te dar As coisas na palavra de Deus As coisas na palavra de Deus Elas não são desconexas Muito pelo contrário Uma coisa linca a outra E a outra E a outra E a gente vai crescendo Em conhecimento E em sabedoria Irmãos Uma coisa que eu aprendi No Senhor É que nós podemos Falar com Deus Porque Deus Fala conosco Amém Eu tenho essa tranquilidade Deus pode falar com alguém Para me falar alguma coisa Pode ou não pode? Pode Mas Deus não pode falar comigo direto? Basta que eu entenda isso Que eu vá discernir os tempos Que eu vá para a presença de Deus Que eu tenha intimidade com Ele E que eu tenha um relacionamento com Deus Um relacionamento firme Na presença de Deus Deus irá falar conosco Quantos papais nós temos aqui? Temos muitos papais aqui? Levante a mão Os papais Que bênção Que bênção Você quer o bem ou o mal do seu filho? Hã? Não existe um papai Que queira o mal do seu filho A gente quer que os filhos Sigam bem Se deem bem na vida Não é assim irmãos? Então Assim é o nosso Deus Um pai amoroso Um pai que cuida dos seus Mas Ele quer que tenhamos Esse tipo de relacionamento Para aprendermos A ouvir a sua voz Para discernirmos Inclusive como Ele fala E Deus fala mesmo Vai passando o tempo Você vai ficando experiente nisso Segunda coisa Quando nós conhecemos O tempo de Deus Nós precisamos nos dispor Amém? Esther 4,14 Está pronto? Beleza Porque se de todo Te calares Agora De outra parte Se levantará Para os judeus Socorro E livramento Mas tu E a casa De teu pai Perecereis E quem sabe Se para Conjuntura Como está É que foste Elevada A rainha Se você Leu o livro De Esther Você fica impressionado Como que Deus Trabalhou Na vida Dessa serva De Deus Ela livrou Uma nação Toda Porque ela pode Ela pode Compreender Primeiro o tempo Como é que Deus age Irmão Deus trabalha Com pessoas Amém? Amém? Deus trabalha Com a sua vida Amém? E eu não sei Onde você foi Eu ia dizer em espanhol Onde você Foi ubicado Onde você foi colocado Não sei onde você foi colocado Não sei qual é o lugar Que você está vivendo hoje Talvez você possa pensar assim Puxa, está muito ruim Essa situação Pastor Eu queria estar Num lugar melhor Calma, meu irmão Deus está te levando Deus está te levando Vai com calma Tem que ter calma Amém? Mas onde você está hoje Pode ter certeza De uma coisa Deus te colocou ali Com um propósito Enquanto teu propósito Não for cumprido Você não sai dali E tem muita gente Patinando Desesperado Querendo solução rápida Querendo que As coisas aconteçam Do seu modo Agindo desesperadamente Sem muita sabedoria Sem discernimento Sem compreender O que é que Deus Está fazendo Aqui Esther Foi levantada Para libertar uma nação E Deus a usou Para isso Então não basta Só nós conhecermos O tempo Mas nós temos Que entender Que quando Deus Me revela O tempo Das coisas Eu preciso Estar colocado No lugar certo E tenho que Estar disposto A agir Segundo a vontade Vontade de Deus Amém Irmãos Tempo E vontade De Deus Momento certo É interessante Quando você lê Lê o livro De Esther Você percebe Você percebe Uma coisa Que ela Estava disposta A fazer A vontade De Deus No versículo 16 416 Coloque ali Para mim Por favor Meu irmão Muito bem Vai junto Vai junto a todos Os judeus Que se acharem Susana E jejuai Por mim E não comais Nem bebais Por três dias Nem de noite Nem de dia Eu e as minhas Servas também Jejuaremos Depois irei Ter com o rei Ainda Que é contra a lei Se parecer Se perecer É contra a lei Se perecer Perecir Ela estava Tão disposta A fazer a vontade De Deus Que ela não estava Preocupada Se ela ia perecer Ou não Mas ela estava Disposta Estava disponível Para fazer O que era necessário Dentro do tempo E da vontade De Deus E aqui É uma chave Poderosa Para nós Se todos nós Entendêssemos Esse princípio Precioso Nós iríamos Agir de maneira Diferente Nós estaríamos Muito mais Preocupados Em saber A vontade De Deus Para a nossa vida Do que Que Deus Realize A vontade A nossa vontade Porque a maioria Das pessoas Estão Se voltando Para Deus Para que Deus Realize A sua vontade E essa É uma Teologia De autoajuda Porque o mais Importante Não é Deus realizar A minha vontade Mas Deus Realizar a vontade Dele Na minha vida Amém Igreja Porque você vai Começar a andar De uma maneira Diferente Porque a Bíblia Nos diz o seguinte Que tudo coopera Para o bem Daqueles Que amam A Deus Amém Irmãos Quando eu Entendo Esse princípio Eu começo A entender Que tudo Está no mover No plano No projeto De Deus E eu estou Disposto A fazer a vontade De Deus Na minha vida As coisas Começam a funcionar Diferente Eu não preciso Dar jeitinho Eu não Preciso Fazer esquema É impressionante Quando Esther Disse Se eu perecer Pereci Mas eu vou Realizar a vontade De Deus Amém É importante Compreender isso É importante Compreender Que o mais Importante Na nossa Vida Não é a nossa Mas sim A vontade De Deus Não é a nossa Vontade Mas a vontade Bendita Amorosa E perfeita De Deus Não vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Para que experimenteis Qual seja A boa Perfeita E agradável Vontade De Deus Romanos 12 2 Amém Eu preciso Saber a vontade De Deus Para a minha vida É uma chave Poderosa Eu vou dizer Uma coisa Para você Enquanto eu Estava me debatendo Para tudo quanto é lado Querendo fazer A minha vontade Irmão Eu queria ser Empresário Eu queria Eu queria Eu queria voar Meu curso de escolha Não foi teologia Foi administração De empresa E Deus Falou negativo Neguinho Para parar com isso A vontade De Deus Quando eu comecei A me encaixar Na vontade De Deus As coisas Começaram a fluir Diferente Eu estou dizendo Para vocês Isso é uma chave Poderosa Para a sua vida Busque a vontade De Deus Para a sua vida Quer dizer Pastor Que todo mundo Vai ter que ser pastor Não irmão Não é isso Que eu estou falando Mas Deus tem um plano Para a tua vida Amém Deus tem um plano Para você Meu irmão Pastor Será que eu estou errado Pode ser que você Esteja errado Sim E eu vou ter que dar Uma guinada Na minha vida É melhor você dar Uma guinada Na tua vida Entendendo o plano De Deus Para você Do que querer Fazer a tua vontade E talvez seja Esse um dos motivos Que você está patinando Tanto a tanto tempo Eu estou Até para dizer para você Que creio realmente Dessa maneira Tem muita gente Que não flui Não vai Por quê? Porque está fazendo Aquilo que acha Que deve fazer Irmão No momento da crise Preste atenção No que eu vou lhe dizer No momento da crise A gente procura A gente procura Todo mundo Procura o profeta Procura o prefeito Procura o vereador Procura Irmão A gente procura Tudo quanto é saída Vou mudar de cidade Vou mudar de emprego Vou isso Vou aquilo É impressionante O ser humano O ser humano É uma coisa Impressionante Eu sei que não tem Ninguém assim Dessa maneira aqui Não é? Pela fé Em nome de Jesus Amém Mas não é desse jeito Você sai se batendo Batendo cabeça Correndo para a direita Para a esquerda E tal Eu me lembro De uma história Um irmão Ele falou para mim Sim Pastor Eu vou mudar de cidade A coisa está feia Para o meu lado Aqui Eu falei Você está de brincadeira Vai mudar Por quê? Não Eu tenho que dar um jeito Nessa situação Falei É verdade E a direção de Deus Que direção de Deus Pastor Estou aqui desesperado Agoniado Vou saber de direção de Deus Aí começa o problema Você começa a agir De cabeça doida Sem direção Ansioso Preocupado Agitado Oração Depois eu penso nisso Errado de novo Está me entendendo bem? Esse irmão Estou indo para o Mato Grosso Ele é um engenheiro Engenheiro agrônomo Tem um amigo Meu lá Que é riquíssimo Ele vai dar um jeito Falei Irmão Não vai viajar não Faz isso não Vamos orar Deus vai abrir uma porta Para você aqui Deus vai te dar a bênção Não, não Pastor Estou saindo E já me comunicou Porque tem uns crente Irmão Você não tem que Pedir autorização Nenhuma para o pastor Para fazer nada Pelo amor de Deus Entenda isso Tá Você é dono da sua vida O problema é seu Conselho é bom Mas conselho é bom A Bíblia diz que existe Sabedoria na multidão Dos conselheiros Vá se aconselhar Com gente sábia Tá bom? Fica aconselhando Com cabeça de repolho Aí não Porque não dá certo Tem uns caras aí Que é tudo estrupiado E quer dar conselho Para os outros Calma aí Vai devagar Tem que ver o histórico De quem é o conselheiro Tá bom? Meu Deus Não sei por que eu estou falando Essas coisas Mas tudo bem O cara chegou e foi Foi viajar Mas ele estava certo Que tudo ia ser resolvido Eu falei Deus vai abrir uma porta Para você aqui Em Campo Morão Foi lá Chegou lá O que que aconteceu O amigo dele falou Pode vir Que eu estou te esperando Quando ele chegou lá Esperando coisa nenhuma Tinha viajado Que coisa hein Amigo da onça Esse E ele pensou Vou resolver meu problema Aí ele esperou O amigo voltar Ficou três ou quatro dias lá O amigo voltou E ele falou Não Eu não entendi O que você estava falando Não 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 tem nada Para resolver Para você não Vai Volta para a tua cidade Rapaz E voltou Ele lá para a cidade Chegou lá para mim Pastor Falei O que foi irmão Tudo certo lá Resolvido o problema Ele disse É Só que não Então vamos orar Comecei a orar com ele Comecei a clamar a Deus Pela vida dele Ele montou uma empresa Em Campo Morão E foi muito bem Não sei como está hoje Não é mais minha ovelha Está em outro lugar Mas por aquele tempo Ele foi muito bem Na caminhada dele Sabe por quê? Porque a gente tem que ter Sabedoria Para tomar a decisão Tem coisas que Deus Manda a gente fazer Que parece ruim Mas é bom Já viu isso ou não? Eu me lembro que eu estava lá Para poder Para poder Tinha uma moça Que era muito bonitinha Com todo respeito A minha amada e querida Linda esposa Muito bonitinha E sabe meus irmãos Eu era um cara pintoso Só Só que não E essa moça e tal E se fosse pela vontade dela A gente tinha casado Mas eu falei Vou orar ao Senhor E Deus falou comigo Não Eu falei Beleza Fechou o negócio Porque tem coisa Que a gente quer Mas Deus não quer Tem coisa Que a gente deseja Mas não é vontade de Deus É a nossa vontade É o nosso querer É o nosso querer Irmão A nossa alma Ela é terrível Coração da gente Veja bem Se você for Tratar alguém E disciplinar aquela pessoa Correção mesmo Sabe o que a pessoa faz? Ela geme Esperneia Fica brava Briga com Deus E todo mundo Discute Sapateia Mas não é bom Com os teimosos A gente tem Então vai Vai Depois você volta Você está me entendendo bem O que eu estou falando Ou não? Tem gente Não Tem gente Que tem um coração sábio É ensinável Passa o tempo Aprende a esperar Se submete Paulo Está falando em Mileto Atos 20, 24 Diz Porém em nada Considero a vida Preciosa para mim mesmo Contanto Que complete A minha carreira E o ministério Que recebi do Senhor Jesus Para testemunhar O evangelho Da graça de Deus Paulo Estava muito mais Preocupado Em fazer a vontade de Deus Do que em sua própria vida Pastor Mas Deus vai levar A gente De uma roubada Nunca Irmão Nunca A vontade de Deus Vai destruir você Muito pelo contrário A vontade de Deus Vai edificar A sua vida Amém Vocês estão tão quietinhos Assim Amém Ah ok Eu tenho que ter discernimento Disso Preciso compreender Esses tempos Deus trabalha Do jeito dele Deus não trabalha Do meu jeito Amém Deus trabalha Do jeito dele Tem coisas Que Deus tira Da nossa vida Tem pessoas Que Deus tira Da nossa vida Ui E é verdade Irmão Tem gente Que está lá Parece uma pedra No meio do caminho A gente está achando Que é uma benção Atrapalha 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 Um dia Deus fala Vou tirar esse tropeço Aí o tropeço sai E você flui Se você não teve Se você não teve essa experiência Ainda observe Aprenda a contar os seus dias Que você vai ver Nossa pastor Eu sofri tanto Com aquela situação E depois eu vi Era uma grande benção Que Deus estava fazendo E tem coisa que Deus faz hoje Que a gente olha E fala Meu Deus Mas por que Que o senhor está fazendo Dessa maneira Por que Que o senhor está agindo assim Por que senhor E Deus diz Estou te livrando Filho Cabeçudo Teimoso Amém Mas não basta Conhecer só o tempo Nós temos que conhecer Também o modo Como Deus está trabalhando Eclesiastes Capítulo 8 Versículo 5 E versículo 6 Quem guarda o mandamento Não experimenta nenhum mal E o coração do sábio Conhece o tempo E o modo Porque para todo propósito Há tempo E modo Por quanto É grande O mal Que pesa sobre o homem Então não basta Simplesmente Conhecer O tempo Mas a gente precisa saber O modo que Deus está trabalhando Então compreender Essas coisas Opa Deus está agindo Quando você vai atingindo Sabedoria Na vida Na vida espiritual Na vida cristã Você vai criando maturidade Você já sabe Como que Deus trabalha Amém Você fala Opa Deus está trabalhando Nem me meto nisso Não sei se você sabe disso Irmão Mas pastor É tentar demais A querer ser Deus Na vida dos outros Forte hein Você quase nunca vai ouvir Um pastor falar isso Mas pastor É muito tentado Em querer ser Deus Na vida dos outros Que afinal de contas A gente conhece Eu estou brincando Tá irmão Tudo de Deus Coisa nenhuma Estamos todo mundo Na mesma escola E de repente Chega um irmão E fala Pastor E agora E agora E agora O negócio dele É com Deus Não é contigo Você é pastor só Você vai dar orientação Para ele Mas você não pode Ele está Ele está numa guerra Com Deus Uma guerra íntima Com ele mesmo Está numa batalha Está crescendo Espiritualmente Tem momentos Que você está dentro Da igreja Você fica Absolutamente Só Cheio de gente Ao teu redor Você vai na célula Está lá na célula Os irmãos Tudo bem irmão Tudo bem Você fala assim Só eu sei O que eu estou passando Isso é o modo de Deus Deus te deixa sozinho No meio de muita gente Diga comigo Glória a Deus Glória a Deus Isso é o modo de Deus O Espírito Santo Pegou Jesus E levou para onde? No deserto Elias depois Teve uma grande batalha Lá E os profetas de Baal Para onde Elias foi? Foi lá para o deserto Irmão A gente muitas vezes Não consegue discernir O modo que Deus trabalhe Porque a gente quer Que Deus trabalhe Do nosso modo Faz do meu jeito Senhor E tem muita canção Hoje que a gente canta Na igreja Que a gente quer Que Deus faça Do modo que a gente quer E não é canção Para adorar a Deus Deus não está nem Preocupado comigo Com você No aspecto de dizer Olha Eu sou importante Você e eu Somos importantes Porque Jesus nos ama Amém? Mas mais importante Do que você e eu É o modo que Deus trabalha Que é perfeito Deus trabalha De uma maneira perfeita Pessoas que não Entendem o modo Vivem a vida inteira Murmurando Porque não compreende Como Deus está Trabalhando No modo de Deus Deus usa a imperfeição Do homem Para tratar A gente Diga glória a Deus Modo de Deus É assim Enquanto eu não entendo O modo Eu vou viver Murmurando Vou viver Reclamando Reclamo daqui Reclamo dali Porque não concordo Com isso Não concordo Com aquilo Ai mas o pastor Falhou Ainda bem Que falhou Porque se fosse Perfeito Aí irmão Você nem ia conhecer Deus Você ia só Conhecer o pastor É Modo de Deus O modo de Deus Não é o meu modo Não é o seu modo Com certeza Você já foi Em alguma igreja Que você diz assim Não gostei E está cheio De igreja Que a gente não gosta Principalmente a igreja Que confronta a gente Modo Modo de Deus Ai mas eu vou procurar Uma coisa Alguma coisa Que se adeque Ao meu modo E não ao modo de Deus Presta atenção irmão Tem que ter discernimento Alô Mas eu gosto Daquela igreja Que fala O que eu gosto De ouvir Não é o teu modo É o modo de Deus Deus não fala Para você gostar Fala para te Transformar Para te Reprender Para te confrontar Amém É o modo de Deus Irmão Modo de Deus Pastor Mas eu não volto Mais nessa igreja Você não entendeu O modo Por isso que você está assim Tem momento Que você não vai Ser agradado Em lugar nenhum Que você for Pode ser O cara O cara Falando Para você E você não Vai conseguir Entender o modo Deus trabalha Do modo dele Amém João 7 6 Diz-se-lhes Pois Jesus O meu tempo Ainda não chegou Mas o vosso Sempre está presente Queriam que Jesus Agisse Antes Do tempo O que queriam que fazer Queriam que Jesus Agisse No modo Deles E Jesus Falou Eu não estou aqui Para agir Do meu modo Eu estou aqui Para agir Do modo Do pai Amém Meu irmão Deus Sempre vai ter O seu modo De agir Êxodo 25 Versículo 9 Êxodo 25 Versículo 9 Segundo Tudo Que eu Te mostrar Para modelo Do tabernáculo E para o modelo De todos Os seus móveis Assim mesmo O fareis Êxodo 25 40 Vê pois Que tudo Faças Segundo O modelo Que te foi Mostrado No monte Êxodo 39 43 Viu Pois Moisés Toda a obra E eis Que a tinham Feito Segundo O Senhor Havia ordenado Assim A fizeram E Moisés Os abençoou Êxodo 40 16 E tudo Fez Moisés Segundo O Senhor Lhe havia Ordenado Assim O fez Irmão Deixa eu Eu preciso Compartilhar Isso com você O maior Problema Nosso É que nós Não queremos Obedecer Esse é o problema Que nós Mais sofremos E quando a gente Não quer Obedecer A gente Arruma Argumento Já viu Isso Ou não E é triste Quando a pessoa Não quer Obedecer Ela tem Muito Argumento É tão Fácil Fazer Argumento Você constrói Argumento Para desobedecer Para fazer A tua Vontade Para andar Do jeito Que você Quer Não do Modo De Deus O segredo É obedecer A vontade De Deus Quando você Não está Disposto A obedecer A vontade De Deus Sabe o que acontece Deus bota Uma mão Invisível E faz Assim Contigo E você Está lá Com aquela Mão Invisível Na tua Frente E você Está lá Forçando A barra E a coisa Não vai Porque você Quer fazer Do teu Modo Não do Modo De Deus Do modo De Deus Tem bênção Do teu Modo Muitas Vezes Fica Bem Complicado Você Está entendendo Bem esta Palavra Amém Meu Amado Eu falo Isso com Coração Tão Tão Em paz Tão Tranquilo Tão Tão Certo De que Esta palavra Edifica o nosso Coração Nós precisamos Entender que Quando nós Fazemos as Coisas Pela Nossa Vontade Nós estamos Oferecendo a Deus Fogo Estranho Coisas que Deus não Recebe Veja lá Levítico Capítulo 10 Versículo 1 e 2 Nadab E Abiú Filhos De Arão Tomaram Cada um O seu Incensário Por que? Olha bem Presta atenção Porque eles Também eram Sacerdotes Mas eles Tinham Que fazer Conforme Aquilo Que era Dentro Da orientação De Deus Nadab E Abiú Filhos De Arão Tomaram Cada um O seu Incensário E puseram Neles Fogo E sobre Este Incenso Trouxeram E trouxeram Fogo Estranho Perante A face Do Senhor O que Lhes Não Ordenara Deus Não Mandou Fazer E eles Estavam Fazendo Por conta Própria Tudo Que nós Fazemos Por conta Própria Na casa Do Senhor Na nossa Vida Vira Fogo Estranho Na presença De Deus Por que Você está Com essa Cara Veja Veja Entenda Isso Isso é Complexo Irmão Isso não é Simples Que eu estou Ensinando Aqui Isso é Complexo Quando Nós Não Entendemos O modo De Deus Tudo Para a gente Parece Afronta Parece Que alguém Está Querendo Se achar Em cima Da gente E quando Na verdade É a mão Invisível De Deus Que está Nos Resistindo Humilhai-vos Pois Perante Deus Que ele Vos Exaltará Mas aquele Que faz A sua Vontade O seu Querer A sua Maneira De agir Deus Resiste Ao Soberbo Da graça Porém Ao humilde Está lá em 1 Pedro Eu Eu vou Eu vou Falar Uma coisa Para você Irmão Quando Eu Entendo Isso Na minha Vida Eu Mudo Completamente A minha Maneira De agir Por que Porque Eu sei Que Deus Espera De mim Um coração Obediente Uma postura De obediência Não De fazer A minha Própria Vontade Eu já vi Tanto Irmão Gente Boa Para arrebentar Irmãos Pessoas Que eu Falava Assim Meu Deus Que cara Que pessoa E de repente No altura Do caminho Você fala Meu Deus Que pessoa Porque Se perdeu Começou a fazer A sua própria Vontade Seu próprio Querer E aí Onde a gente Se complica Porque De repente Você sai Da vontade De Deus Deus está te falando Vai por aqui Você vai por aqui E você sente Que alguma coisa Ficou Inquieto No teu espírito No teu coração Porque você não entendeu O modo de Deus Uma vez Uma moça Chegou para mim Falou assim Deus me disse Que você vai ser O meu esposo Eu olhei para ela Eu falei assim Meu Deus E eu disse para ela Se isso for verdade Eu estou lascado Graças a Deus Que Deus não faz As coisas Segundo Segundo O modo Das pessoas Mas faz Segundo o modo Dele Mas é interessante Irmão Eu estava lá Orando Na Assembleia De Deus Lá em Curitiba Orando E clamando A Deus Passei muitos E muitos Dias Eu saí do meu almoço Em propósito Jejum E oração E eu queria casar Porque é bom Casar Irmão A gente fica doido E casa E é bom Casar E eu queria saber A vontade de Deus Eu não queria errar Eu sempre fui muito temente A Deus Nesse aspecto Eu não queria errar Mesmo Porque quando você erra Nesse quesito A tua vida Fica complicada demais E um dia O senhor falou comigo Eu separei ela Para ser tua esposa Aquela senhora ali Eu falei Então tua beleza Casei Casei E eu falei Deus Será que o senhor estava certo? Porque o negócio Ficou feio Irmão Coisa ficou feia A gente brigava A gente discutia Mas você não era crente? Era crente Mas era burro E discutia E se pegava E aquele negócio Era uma guerra Foram mais cinco anos De oração Para Deus Transformar o quadro Cinco anos de oração Eu fico impressionado Que tem uns crente hoje Boca mole Qualquer coisinha É Porque Deus não está Nesse negócio E o cara já desiste Eu fico impressionado Que modo é esse Que você pensa Que Deus age? Porque a vontade de Deus Ela pode não parecer A melhor Mas ela vai te dar O resultado final Fala para tua carne Fica quieta aí Carne Fica quieta aí Carne Porque a carne Irmão A carne Que é tudo Menos a vontade De Deus Que é a sua Própria vontade Muitas vezes Você renuncia E fala Alguém chega Pastor Então Casa ou não Casa Isso é problema teu Casa com quem você quiser Problema teu Irmão Compra ou não Compra Depois pague Se você não pagar Você vai para o Serasa Lá Ué Mas eu não podia comprar Comprou porque burro Ansioso Desesperado Não entendi Não entendi Ah Amém Perdão aí pelo burro Não pode É obtuso A palavra mais elegante Mesma coisa Mesma coisa Mas pastor Mas irmão A gente tem que aprender Uma coisa Agir pelo modo de Deus É diferente Deus trabalha na serenidade Estava lá Elias Desesperado Lá Lá em Querite E de repente Ele sai dali Vai para dentro da caverna A Bíblia diz Você vai lá Teve vento Teve tempestade Teve não sei o que E Deus não se moveu De repente No silêncio Na serenidade Na paz Ele escuta Alguém chamando ele Aleluia Deus chamou ele Sai daí Que eu ainda não terminei contigo Eu tenho muito para realizar Na tua vida ainda O modo de Deus É diferente Do modo do homem Deus não precisa Do teu jeito Nem do meu jeito Ele age do jeito dele Amém Amém Ah pastor Mas não concorda Aí problema seu também Segundo a Samuel Capítulo 6 Eu não vou ler todos Só vou citar para você O Zai foi morto Sabe por quê? O Zai estava lá Como sacerdote Transportando a arca Do Senhor Irmão presta atenção A arca de Deus Que é Que representa A presença de Deus Não é do teu modo E nem é do meu É do modo de Deus Que acontece E uma das coisas Essenciais Para carregar A glória de Deus É santidade Não é esse evangelho Mundano Que está acontecendo Nas igrejas Hoje em dia Esse evangelho Permissivo Esse evangelho Que a altar Está confundindo Com o mundo Esse evangelho Que as pessoas Estão procurando Alguém tem Que me fazer Feliz Meu irmão Você não está aqui Para ser feito feliz Você está aqui Para entender A vontade de Deus Para a sua vida E você se enquadrar A vontade de Deus Larga a mão disso Ah pastor Eu não queria ouvir Essa palavra Melhor ouvir Do que ser surdo Irmão A gente fica pensando Que Deus É que nem Papai e mamãe Porque os filhos Faz aqueles esquemas E a gente sai lá Correndo Para poder dar Um melzinho na boca Deus não faz assim Não meu irmão Deus não faz assim Deus corrige os seus filhos Disciplina os seus filhos Coloca eles no caminho Porque Deus é amoroso É um pai amoroso Todo pai amoroso Disciplina seus filhos Pai que não disciplina filho Não é amoroso Está levando o filho Para o perigo Para a morte Para a desgraça Nosso Deus É um pai perfeito Ele nos disciplina E diz Faça minha vontade Que você vai se dar bem Assim que Deus age Assim que Deus age Quer se dar bem Esteja disposto A fazer a vontade de Deus Ah, estou em um relacionamento Pastor Tão legal Ele é um gatinho Vai nessa Vai nessa Vai nessa Eu já vi muito relacionamento Se arrebentar Por falta de sabedoria Irmão Eu não estou vivendo No evangelho hoje Eu não sou o menino Que comecei agora Irmão Eu tenho 55 anos Eu sei Desde Jesus Eu tinha 12 Eu já vi Muita gente boa Cair no caminho Não se levantar mais Por falta de entender Que Deus age Do modo dele Por que Deus age Do modo dele? Porque ele é sábio Ele é eterno Ele sabe o que é bom pra você O que é bom pra mim De verdade Não é o que eu acho O que é bom Do que eu gosto Porque nem tudo que eu gosto É bom pra mim, irmão Já foi no médico alguma vez? O médico fala Para de comer isso Para de comer aquilo Para de comer aquilo Ele fala Mas por que? Você quer morrer? Continua comendo Essa coisa não presta Porcaria Vai matar você Ele está falando Não, morrer não quero A gente obedece O médico Mas não obedece A palavra de Deus A gente obedece O médico Mas não obedece O que o Senhor Manda que a gente faça Porque nós somos Teimosos Nós somos rebeldes De coração E Deus quer Que a gente se ajuste A ele Igreja Você está entendendo Que eu estou falando Isso com muito amor Você está entendendo Isso ou não? Meu Deus Meu coração Parece que vai explodir Porque Deus nos ama Esse é o modo dele Aí conserta aí cara Conserta que eu quero Te abençoar E aí você fala Eu não vou consertar Eu não posso te abençoar Porque eu não vou Contra a minha palavra Você é um cara legal Você é gente boa Eu te amo Mas você é teimoso Desobediente Você não fica Na minha vontade E está assim De crente Irmão Procurando uma igreja Para que lhes agrade Porque aquele pastor É muito duro Porque aquele pastor Irmão Deus é firme Leia a palavra Você vai ver Deus falando para você Conserta o caminho Que eu vou te abençoar Para com isso Nós temos De ler Jeremias Agora Trinta anos O profeta Dizia para a nação Vocês estão errados Está tudo errado Está tudo errado Ah O que é isso Jeremias Se o profeta Está chorando E ele chorava Pelo povo Irmão Aí um dia Deus falou assim Agora eu vou Exercer juízo Vocês vão ficar Vocês vão aprender O que é perder A liberdade Irmão Tem gente Que não entende Essas coisas Que não compreende Como Deus trabalha Mas pastor Isso é Deus Lá do antigo Testamento Jesus falou assim Oh meu queridão Você quer ser meu amigo? Faça a minha vontade Simples assim Não existe o evangelho light Não existe porta larga Não existe caminho largo A Bíblia diz que a porta é estreita O caminho é estreito E não tem outra maneira de entrar por ele Eu me ajusto para entrar no caminho Na porta Porque a porta é apertadinha Não é Jesus que vai Alargar a porta para que eu possa passar Faça regime Faça regime gordinho 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 espiritual Eu estou falando Outro gordinho aí É com você Com Deus Faça regime espiritual Cuida da sua vida Se santifique Acerte o caminho Ame ao Senhor Meu Deus Acho que eu não consigo terminar Mas não é nove horas ainda O que está acontecendo comigo? Nós precisamos discernir Irmãos Nós estamos vivendo Num tempo muito importante Amém? Romanos 13, 11 e 14 Eu acredito que vou parar Daqui a pouco E digo isto a vós outros Que conheceis o tempo Já é hora de vos despertardes do sono Porque a nossa salvação está agora Mais perto do que quando No princípio cremos Vai alta a noite E vem chegando o dia Deixemos pois as obras das trevas E revistamos-nos das armas da luz Andemos dignamente Como em pleno dia E não em orgias e bebedices Não em impudícias e dissoluções Não em contendas e ciúmes Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo E nada Disponhais para a carne No tocante as suas concupiscências Está chegando o tempo Menino aqui Da igreja Família que nós amamos Estava lá sábado de manhã Alguém mandou a mensagem Pastor fulano que tal faleceu Como assim Como assim faleceu 36 anos Teve um AVC e foi Que me cortou o coração Quantas conversas nós tivemos Quantas ovelhas que eu pastorei Já partiram Nós não temos controle disso O tempo é agora O momento é esse Eu não posso ficar achando Que eu tenho muito tempo Não, o tempo é pequeno Eu voltei da cirurgia lá de Maringá Com 22 dias Eu estava pregando E que algo no meu coração Começou a queimar O tempo é pouco Nós é que achamos Que temos muito tempo Nós não temos tempo Para perder tempo E nem para brincar De ser cristão Nosso tempo É pouco Aproveita o tempo que você tem E deixa Deus te usar Acerta teu altar Haja do modo de Deus Não do seu E nem do meu modo Aproveite a oportunidade Para pregar A palavra As boas novas Para se tornar Uma testemunha viva De Jesus Porque irmão Lá naquele dia Na eternidade Que vai importar O meu diploma O seu diploma A sua pós-graduação O dinheiro que você ganhou Que você deixou de ganhar Porque lá não vai entrar Nada disso Não entra nada disso Você parte E teu esposo fica Ou a tua esposa fica E você vai partir Esse jovem estava Se preparando para casar Estava noivo Ia casar agora No final do ano Conversei ele um pouquinho Com a noiva dele E agora? Nós não temos tempo Que nós achamos Que nós temos Eu tenho que discernir O tempo Deus me colocou Nesse tempo Deus está trabalhando A minha vida Mas é do modo dele Não do meu E o modo de Deus É esse Que eu me torne Um instrumento eficaz Vivo e poderoso Nas mãos de Deus Não tem que ficar Perdendo tempo Com muita coisa não Eu tenho que focar Talvez aí estejam Os problemas Da nossa vida Nós estamos focados Em namoro Em casamento Nós estamos focados Em ganhar dinheiro Nós estamos focados Em ser uma pessoa Reconhecida Em ter um status Em ser importante Nós estamos focados Em tantas coisas Periféricas Que não tem relevância Nenhuma Para a nossa vida espiritual E a gente está perdendo Tempo com isso Não, agora não posso Senhor Porque agora Eu vou me casar Agora não posso Senhor Porque agora Eu tenho que cuidar Dos meus netos Agora não posso Senhor Porque agora Eu tenho que terminar Minha pós-graduação Meu doutorado Meu pós-doutorado Eu me lembro De um irmão Que ele chegou E tal Pastor eu preciso de tempo Falei Meu irmão Mas pastor Eu vou fazer agora O meu mestrado Não, minha pós-graduação Depois ele foi fazer o mestrado Depois ele foi fazer o doutorado Depois ele foi fazer o pós-doutorado E o que eu e você Vamos colocar nas mãos do Senhor A hora que chegarmos no céu Só existe uma coisa Que entra no céu Meu irmão Alma A tua e a minha E de mais pessoas Que nós convivemos Nós estamos gastando nosso tempo Brigando com essas pessoas Por conta de ego Ou nós estamos dispostos A pagar o preço Mesmo que com prejuízo pessoal Para que essas vidas Estejam indo para a presença de Deus Porque a vontade específica de Deus Para a minha vida e para a sua Que nos tornemos Um instrumento eficaz Nas mãos de Deus Pastor Eu estou perdendo tempo Com um pecadinho de estimação Porque muitas vezes Nós estamos na verdade Dizendo que somos bons Mas nós somos orgulhosos Arrogantes e presunçosos E Deus quer nos tirar Desse nível De cegueira De Torpez espiritual De sonolência E nos trazer avivamento Porque Deus deseja Que nós Nos tornemos Aquilo que Ele planejou Amém Meu irmão Pastor Mas eu vim aqui Porque eu queria uma oração Forte Para a minha empresa ir bem Tua empresa vai bem O dia que você estiver Indo bem na presença de Deus Tua vida vai melhorar A hora que você Realmente estiver decidido A fazer a vontade de Deus E não a tua vontade Nosso problema está aí Você vai falar assim Não Deus Agora E você vai ver Irmão Eu garanto para você Porque eu vi isso Muitas vezes Eu tinha uma empresa Em Curitiba Eu tinha o meu negócio E eu ia bem Irmãos Toda vida que eu estava Bem consagrado A coisa fluia Mas de vez em quando Hava uma crise De estupidez E eu ficava achando Que eu era o cara Hava aquela crise De estupidez E eu ficava achando Que eu era o cara Eu era o cara Eu sou bom E de repente Eu deixava do altar Me afastava Das coisas de Deus Um pouco E logo A consequência vinha O bom O cara A coisa Mas ia mal Irmão Começava a ir mal E mal E mal Eu me lembro De uma fase dessa Que eu estava lá Eu estava Eu estava bem E de repente Do dia para a noite A coisa desandou E eu fiquei me batendo E tal E fui procurar Pedir para alguém Orar por mim Mas a gente gosta De tentar enganar Deus Né irmão Ora por mim E tal E eu fui lá E eu estava procurando Uma palavra Fui lá buscar o meu pastor Sentei com ele Pastor O que está acontecendo E ele olhou para a minha cara E falou Toninho Eu não sei O que está acontecendo Como assim Pensa meu pastor É um cara Usado por Deus Palavra de conhecimento Ele tem muita visão Ele tem um homem Toninho Eu não sei O que está acontecendo Fui lá na casa Do meu cunhado Cheguei lá E tal Daí meu cunhado Falou para mim E daí Como é que está as coisas Falei Rapaz O negócio está feio Está tudo ruim E meu cunhado Falou para mim Como é que está a vida De oração Eu falei É Falei Beleza Estou indo embora Você não vai tomar café Falei Não quero tomar café Fui embora Que pergunta chata Cheguei no meu quarto Irmão E dobrei o meu joelho E comecei a chorar E aclamar a Deus Pede perdão Senhor Por favor Sabe o que aconteceu Irmão Na outra semana Deus reverteu O quadro das coisas De novo O nosso problema É que nós não queremos Estar no altar Mas queremos que Deus Continue sendo Deus Nós não queremos ser servo Porque o lugar de servo Foi no altar Servindo ao Senhor Que serve Nós queremos fazer as coisas Do nosso jeito E nós queremos Que Deus tenha responsabilidade Conosco Quando na verdade Nós não temos Nenhum compromisso com Ele Que Deus nos ajude A melhorar Amém Qual é melhor O teu modo Ou o modo de Deus Seu tempo Ou o tempo de Deus No tempo de Deus Tem uma coisa interessante Que você encontra na Bíblia Duas palavras para tempo No original Cronos Está aqui E Cairos Cronos é o meu tempo Cairos É o tempo de Deus E tudo E tudo no tempo de Deus Funciona Perfeitamente Eu quero orar Pela sua vida Posso Fica de pé Que eu quero orar Por você Eu sei que hoje Alguma coisa vai acontecer Na tua vida Já está acontecendo Você já está saindo daqui Diferente Em nome de Jesus Pai Nós oramos Pela tua igreja Senhor Aqui estão homens e mulheres Que o Senhor ama de verdade Eu sei que o Senhor os ama Assim como me ama Senhor Não porque somos perfeitos Porque temos algo em nós Que mereça algo Mas simplesmente pelo fato Que o Senhor nos olhou E nos amou Senhor E é por isso Que nós podemos amá-lo Eu te peço Em nome de Jesus Ensina-nos a discernir O tempo do Senhor Em nossa vida Ensina-nos ó Deus A discernir o tempo E o modo Que o Senhor age Abre os nossos olhos Eu sei que o profeta orou E pediu para que o Senhor Abrisse os olhos do moço Para que ele pudesse enxergar O que estava acontecendo No mundo espiritual E ali estavam os teus anjos Trabalhando Os teus anjos Defendendo a nação E ele não enxergava Mas o profeta via Porque ele tinha intimidade Com o Senhor Pai Agora mesmo Neste momento Eu peço ao Senhor Que o Senhor Abra os olhos Do teu povo Que haja entendimento Que haja compreensão Da tua palavra Que haja Senhor amado Ó Deus Resignação Em fazer a tua vontade E não a nossa Pai Em nome de Jesus Se existe aqui Algum coração Conflitante Algum coração Em dúvida Algum coração Senhor Perturbado Em nome de Jesus Eu repreendo Este mal Agora mesmo E eu quero Declarar Tua vontade Teu querer Tua manifestação Tua glória Na vida do meu irmão Em nome de Jesus Pai Que o teu Espírito Santo Sopre agora A tua graça A tua misericórdia O teu querer O teu mover Sobrenatural E que haja E que haja nesse coração Paz E que haja nesse coração Desejo Verdadeiro De fazer Tua vontade De agir E de se mover Você não tem Quando você